Os servidores do judiciário conseguiram na justiça o direito de incluir na discussão do orçamento de 2013 a proposta de reajuste salarial defendida pela categoria. O governo federal já havia enviado uma proposta ao legislativo, mas com um percentual de reajuste bem diferente. Duas propostas. Uma do executivo, que prevê um aumento de 15,8% ao longo de três anos. Outra proposta do próprio judiciário, que prevê um aumento de quase 30% já no ano que vem, de acordo com os servidores, para repor a inflação desde 2009. O governo argumenta que esse é um aumento grande demais diante do atual cenário econômico mundial. A diferença entre uma proposta e outra, já no ano de 2013, seria de 7 bilhões de reais. Uma liminar concedida pela justiça manda que a proposta do judiciário seja incluída na discussão do orçamento. O presidente da comissão, que analisa a lei orçamentária, criticou a decisão. O poder judiciário, ele pensa única e exclusivamente no seu interesse corporativo. A decisão do ministro, de caráter liminar, é uma decisão corporativa. Nós queremos este aumento. Nós temos outro papel. O nosso papel é pensar o país. Analisar o orçamento a partir de uma ótica global, que envolve pensar na saúde, na educação, na infraestrutura, nos problemas sociais, nos demais servidores. Agora, nós temos outros gráficos. Nós temos outros gráficos. Agora, nós temos outros gráficos. O melhor 했습니다. O que é um negócio que é porque está na verdade? O Facebook está